E vamos ao vivo para a Rádio CBN em Campo Grande conversar com a minha querida Lorraine. Oi Lorraine, tudo bem? Bom dia! Oi Rude, tudo certo? Bom dia para você também e a quem nos acompanha. Olha minha gente, a Lorraine vem direto lá de Campo Grande, a capital do estado, trazendo informações importantes e teve operação que tirou, aliás, que bloqueou mais de 8 milhões de reais em bens de uma quadrilha que trabalhava com contrabando de produtos ilegais ao Brasil, né Lorraine? É isso sim, Rude, só uma correção, são 3 milhões de reais que foram movimentados aí por essa quadrilha. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, então, em Dourados, a operação Corte na Tangente e cumpriu 7 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva no município de Nova Alvorada do Sul. De acordo com as informações divulgadas, o objetivo é atingir líderes de uma organização criminosa que atuava na prática de crimes de contrabando e também descaminho, que são os crimes aí quando não se efetua o pagamento de impostos, ou seja, de mercadorias que são mercadorias ilegais. Essas mercadorias eram adquiridas no Paraguai e enviadas a grandes centros consumidores, principalmente para centros do Estado de São Paulo. As investigações apontam que, além do fluxo intenso dos produtos ilegais, pessoas eram atraídas a participarem desse contrabando, desde a compra dessas mercadorias até a venda final dos produtos. A polícia constatou ainda que o principal líder dessa organização criminosa movimentou grande quantidade de dinheiro, chegou inclusive a suspender contas bancárias com uma quantia avaliada em 3 milhões de reais, suspendeu móveis e também imóveis na operação desta terça-feira. A operação foi denominada Corta na Tangente, em alusão ao apelido de um dos líderes desse grupo criminoso. O objetivo, desde o início, foi afastar esse líder permanentemente da organização criminosa, Rude.